Eu queria retomar um tema que foi abordado no início pelo Genuíno e por outros, que é a caracterização da crise mundial e as repercussões que isso tem aqui no Brasil. E eu queria começar chamando a atenção para o fato de que toda crise tem uma espécie de gatilho disparador, mesmo que aparente. O assassinato do arquiduque como o ponto de partida da Primeira Guerra Mundial, o que houve com o preço do barril de petróleo e a desvalorização do dólar como sendo a aparente causa da crise dos anos 70, as hipotecas de 2008 e agora o coronavírus. Sempre tem um episódio, um fato, um processo específico que inclusive nubla a visão. A gente tem que olhar por trás desse processo, desse fato e sacar quais são as variáveis estruturais que estão agindo. Na minha opinião, como já foi dito aqui, são três. Uma é a dinâmica do capitalismo internacional, que vem sofrendo há anos uma queda na taxa de crescimento e uma ampliação da financiarização. Há um descolamento cada vez maior entre a massa de capitais e aquilo que é o investimento propriamente produtivo. A segunda variável é o choque entre China e Estados Unidos, o choque geopolítico entre a potência hegemônica hoje e a potência ascendente. E a terceira variável, que está ligada às outras duas, é a brutal polarização social, política e ideológica que nós estamos vivendo no mundo. De um lado, a gente tem o crescimento do neofascismo e, de outro lado, voltou à moda a classe trabalhadora adotar métodos de insurreição urbana. Coletes amarelos, o que nós vivemos na América Latina, o que nós vivemos em vários países da África, volta a ter luta de rua com características disruptivas. Esses três fenômenos, a crise do capitalismo, o choque geopolítico e essa polarização social, política e ideológica, são os fenômenos de fundo, que o coronavírus acentua. Essa crise toda decorrente da pandemia do coronavírus acentua esses fenômenos, mas não cria eles. Essa tendência à polarização, à direitização, à estado de exceção, não é um produto do coronavírus. O coronavírus vem de antes. O coronavírus está acentuando, está dando pretexto, está servindo de pretexto para isso. O que vai ser o pós? Eu quero concordar com quem disse que depende. Veja, o pós-crise que se estendeu de 1914 até 1945 foi um mundo dividido em dois grandes campos. E, no bloco capitalista, um crescente ganho para a classe trabalhadora nos países capitalistas avançados. Uma onda de independências nacionais e um ciclo de desenvolvimentismo em vários países. Esse foi o contexto ali. Por quê? Porque houve uma guerra de classes e uma guerra mundial que permitiu com que a esquerda saísse melhor do que estava antes. Agora, pode acontecer, como foi alertado aqui, em 2008, em que, apesar dos discursos de que o neoliberalismo tinha sido desmoralizado pelos fatos, ele voltou firme e forte. Bom, desse ponto de vista, é essencial que a esquerda, em escala mundial, tenha uma política para torcer o bastão para a esquerda. Essa expressão de torcer o bastão não é minha, mas ela é ótima, na minha opinião, porque é disso que se trata. Torcer o bastão para a esquerda em dois níveis. No nível das ideias e no nível da prática política. No nível da prática política, que é o tema do programa, da estratégia, da análise do Brasil, eu não vou falar. Só quero chamar a atenção de que eu estou convencido, por razões meio óbvias, de que a possibilidade de ter um novo ciclo de revoluções socialistas vitoriosas e um deslocamento na correlação de forças do mundo, passa pela América Latina. Passa por aqui. Passa especificamente pelo nosso país. Em relação ao torcer o bastão no plano das ideias, eu queria chamar a atenção para coisas que foram faladas aqui de maneira pontual ou espalhadas em várias exposições. Primeiro, capital financeiro tem que ser tornado público, estatal, 100% em todo o mundo. Ou a gente sai dessa crise com capital financeiro sob controle do Estado, ou... La même chose. Segundo, ampliação brutal dos investimentos públicos e gratuitos em saúde, educação e moradia. Esse é um tema que a pandemia colocou sobre a mesa. Não é só o tema do tamanho do sistema público de saúde. É o tema das condições reais de vida das grandes periferias que impedem qualquer política de saúde pública que seja minimamente efetiva. Terceiro, comunicação 100% pública. Se nós não sairmos desse processo convencidos de que o modelo BBC, está certo? O velho, não o que o Johnson está tentando fazer agora, o Boris Johnson, é um modelo a ser o mínimo, o programa mínimo nosso, e um enfrentamento a essa questão da segurança pública e da produção de armas no planeta. É inacreditável que a gente esteja vendo, no meio dessa pandemia, um cerco à Venezuela. E vamos lembrar que, antes da pandemia tomar conta do cenário político mundial, a grande notícia do início do ano foi o ataque dos Estados Unidos assassinando um general do Irã. Ou seja, nós temos um quadro de competição militar e de acúmulo de armas que é tão perigoso e, num certo sentido, mais perigoso do que era na época da Guerra Fria, onde havia um grau de controle maior. E, óbvio, no plano do debate de ideias, colocar, como todos aqui falaram, e eu concordo com a ênfase, com a urgência que o Celso Marcondes deu na fala de abertura dele, colocar o tema do socialismo como uma alternativa societária. É inacreditável, é uma falta de criatividade, para não dizer outra coisa, que, diante de uma crise deste tamanho, a coisa mais inteligente que a gente possa dizer é que a gente precisa de um New Deal agora e um plano Marshall na saída. Nós precisamos, frente a uma crise societária, que alguns chegam a dizer que é uma crise da civilização humana, propor uma alternativa de reorganização, é inacreditável, não? A civilização está para morrer, mas o capitalismo continua povoando e controlando a mente, inclusive da esquerda. Não me espanta, por último, esse tema de que nós estejamos na defensiva. Eu canso de ouvir isso em debate e eu pergunto às pessoas, venha cá, em 1914, 1915, 1916, como é que estava o movimento proletário mundial? Estava na ofensiva? Estava bem? Tinha preservado o que tinha? Não! Veja, desde 1914 até 1916, a situação do movimento operário socialista europeu, que era o mais poderoso da época, era de absoluta e total derrota, divisão, desmoralização, matai-vos uns aos outros, né? Matai-vos uns aos outros. E o que aconteceu foi neste ambiente que se gestou as condições para um ciclo de mudança profundo, que teve como epicentro naquele momento, isoladamente, a União Soviética, mas a União Soviética foi fundamental para o que acontece depois da Segunda Guerra Mundial, porque se não houvesse a Revolução Russa, não haveria a União Soviética, se não houvesse a União Soviética, não haveria a derrota dos nazistas na Segunda Guerra e não haveria a possibilidade de a gente sair da Segunda Guerra com uma correlação de forças melhor. Então, quando as pessoas falam, nós estamos na defensiva, óbvio, porque a esquerda que foi formada e acumulou forças em tempos de paz, ela se desorganiza quando começam os tempos de guerra. E é nele que a gente está. Então, eu acho que isso não deve ser um fator absoluto, deve ser um fator a ser considerado, evidentemente, na análise política, tática, mas não pode ser um fator que nos impeça de perceber que a história não evolui com gradualismo, a história evolui com saltos. E o que a gente está vivendo hoje é um ambiente onde haverá saltos, ou para pior ou para melhor, a depender daquilo que a gente faça. E eu repito, eu não vou falar aqui, mas eu insisto na ideia de que quem pensa na correlação de forças mundial não deve imaginar a China de hoje como sendo o epicentro de um novo ciclo, não. É aqui na América Latina, em particular aqui no Brasil, que se reúne em condições objetivas e subjetivas para a gente dar início a um outro ciclo histórico que pode ter impacto mundial. Por isso, o debate que vai ser feito por outros companheiros e companheiras a seguir sobre o tema da nossa política aqui no Brasil tem uma dimensão internacional muito decisiva. Mas é fundamental que esse debate nacional tenha esse horizonte, recolocar o socialismo como alternativa prática, concreta e imediata aos problemas que a humanidade vive hoje e problemas que vão se aprofundar. Queria encerrar com essa frase. Na minha opinião, a situação vai piorar muito antes dela melhorar. Vou repetir, eu acho que a situação vai piorar muito antes dela melhorar. E isso tem a ver, entre milhares de outras coisas, com estado de exceção, golpe, tentativa de caçar o mandato do partido, repressão dos movimentos sociais, militarização e tudo mais.